Escutar o conselho ou escutar a instrução é muito importante, demais, porque quando nós escutamos o conselho, quando nós aplicamos a instrução de forma precisa, nós vamos nos poupar de dor, de acidentes, de tristezas, de mágoas. Então, vamos ser protegidos e a nossa vida vai ser uma vida muito mais simples, muito mais fácil de nós fazer as coisas, de nós obter vitórias, muito importante. Então, escutar a instrução, escutar o conselho e pôr em prática é muito importante, porque nos vai trazer muita alegria e gozo e segurança. Eu quero falar agora sobre a quinta arma que nos é nomeada dentro da armadura de Deus. A quinta arma é o capacete, o capacete que protege a nossa cabeça, que nos protege de que alguma coisa vai nos atingir na nossa cabeça, que vai estragar o ponto cardinal, o centro onde começam todos os planos para nós poder avançar nesta empretada e a nós poder realmente ter vitória no final. Então, proteção na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa cabeça é importante, porque ali se criam todos os planos e ali se criam todos os planos e ali se criam todos os planos para executar missões, missões que nos vão levar a alegria. O livro de Isaías, na Bíblia, lendo a Bíblia agora, em Isaías capítulo 59, versículo 17, fala assim, pois vistiou-se de justiça como de uma curaça, ou seja, está orando a armadura de Deus, em Efésios 6.12, e pôs o capacete de salvação na sua cabeça. Então, aí já está falando que precisa se cobrir a cabeça, precisa cobrir os seus pensamentos, precisa cobrir todo o que está aí, nesse cérebro que vai trazer um plano a se desenvolver. E nós queremos que esse plano que se vai desenvolver seja um plano que nos traz alegria, gozo e nos vai ajudar. Primeiro de Salonicenses, capítulo 5, versículo 8, fala assim, nos lemos assim, Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da curaça da fé. Volto a falar aí da armadura de Deus, que está falando em Efésios. E de caridade, do amor. E tenho por capacete a esperança de salvação. Ou seja, sempre temos que ter um capacete ali para nos cobrir, para nos guardar. Aí também, agora nós também sabemos, hemos leído já, em Efésios, capítulo 6, versículo 17, Também tomar o capacete da salvação. Volta novamente e dá esse conselho ali, dá esse aviso, dá essa instrução para nós fazer. Agora, colocar o capacete significa sempre pensar na palavra. Palavra de Deus, pensar nas coisas que estão justas e verdadeiras, nas promessas de Deus, nas promessas de Deus Pai, nos pensar em tudo o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos aconselha a escudriñar a palavra de Deus, porque isso nos levará a viver de tal forma que Jesus Cristo seja visto em nós e o Evangelho de salvação seja mostrado a todos, a todos, a todos, a todos. Seja visto por todos. O Evangelho de salvação seja mostrado a todos para que todos os que desejam salvação e vida eterna venham para Ele, para que todos aqueles que desejam salvação e vida eterna venham para Ele e nos sigam, sigam a instrução, sigam o conselho, conselho práctico, conselho justo, conselho alegre. Essa salvação e vida eterna que Jesus está a oferecer e vai trazer a través de você. Mas para isso, nós temos que escudriñar a Escritura, e encerrar a palavra por todo o nosso cérebro. Tudo quanto mais nos puder. E quando isso esteja ali, nós vamos começar a agir de acordo com o que nós temos na cabeça. E quando nós agimos de acordo com o que está na cabeça, nós vamos agir praticamente de acordo com o Evangelho. E quando nós agimos de acordo com o Evangelho, nós vamos ser protegidos, porque isso vai formar um capacete. Uma proteção tremenda, porque a palavra de Deus é nossa. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser entregue. E as pessoas têm que entender, elas vão entender que é para a vida eterna, que só encontramos em Jesus Cristo. E assim, todos podem ser aproximados do Senhor Jesus. Então, proteger a nossa cabeça com a palavra de Deus é o segredo. É o segredo. É o segredo de como nos fazer, como nos formar um capacete de salvação. Ali é que vem o segredo de proteção, que forma esse capacete de segurança. E assim estaremos mais seguros e protegidos dos perigos. Os perigos contínuos em nosso dia a dia. Em meio de tanta distração, em meio de tanta tentação, nós precisamos da proteção. Precisamos que a nossa cabeça esteja sempre alinhada na justiça, esteja sempre alinhada na verdade, para que nos leve no caminho de segurança, para que nos leve no caminho de alegria, para poder atingir o objetivo que precisamos atingir. Agora, para nós poder atingir esse objetivo que precisamos atingir, nós precisamos de um ajudante. Um ajudante que saiba sobre o assunto. Esse ajudante é o Espírito Santo. Esse ajudante é o Espírito Santo. Ora, para ter o Espírito Santo, nós precisamos, primeiramente, ser amigos de Jesus. Quando nós somos amigos de Jesus, quando nós estamos com Jesus Cristo, aí nós temos a promesa do Espírito Santo conosco. Então, vamos entendendo. Você pode botar o vídeo e ver o ordem. Que para atingir o Espírito Santo, você precisa a Jesus Cristo. Porque aqui o Espírito Santo sabe todo o assunto. Ele conhece toda a história, conhece tudo o que precisa saber. Então, e para ser amigos de Jesus Cristo, devemos fazer tudo aquilo que Ele manda. Mas que tudo aquilo que manda você vai começar a saber quando você começar a caminar em Jesus Cristo. Ora, se você ainda não camina com Jesus Cristo, você ainda não tem um acordo com Jesus Cristo, então, não importa. Você pode fazer agora mesmo. Pois fala assim, Senhor Jesus Cristo, me perdoa todos os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Perdoa, Senhor meu Pai amado. Perdoa meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador de minha vida. De agora em diante, você é meu Senhor e Rei da minha vida. Escreve-me o nome no livro da vida, Senhor. Obrigado por conceder-me a salvação. Senhor, permita-me a ajuda do Espírito Santo. Permita-me a promessa do Espírito Santo na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela promessa da salvação. Se você está certinho, você começa a andar estes passos e você começar a encher sua cabeça, você vai estar protegido. Oi, a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, fala, se você de dia e de noite medita, tira na sua cabeça a palavra do Senhor, as promessas de Ele, você vai estar sempre encorajado, você vai estar sempre protegido. E tudo quanto você fizer ou empreender, será de muita benção, será prosperado. Então, é importante que nós entendamos o outro e assim nós vamos fazendo. Este é o capacete, é nós cobrirmos a mente, cobrir nossa cabeça. Mas o que vai cobrir isso é a palavra do Senhor. Por isso, a capacete de salvação é nós enchermos da palavra. Jesus Cristo nos, no livro de João 5.39, fala escudrilhas escrituras. Ele mesmo nos aconselha. Ele mesmo nos aconselha isso. E esse conselho nós temos que tomar, porque lembra, se nós tomamos conselhos, se nós escutamos o conselho e nos ponemos em prática, nós vamos nos popar de dor, de tristeza, de mágoas. Vamos nos popar de perder a guerra. e para nós não perder a guerra, nós temos que ganar um número maior de batalhas. Bem importante isso. Então, é tão simples assim. Vamos lá. Vamos lá vestir o capacete de salvação. Como? Aprendendo a palavra do Senhor, lembrando as palavras do Senhor, aprendendo e lembrando as promessas do Senhor. e nós vamos estar seguros com Ele através da Sua Palavra. Porque Ele é quem nos protege. Ele é nosso capacete. Ele é nossas vestiduras que vão refletir Jesus Cristo em nós. E outros vão poder ser evangelizados e nós vamos estar protegidos. É dupla em dupla colheita. Então, lembrando, simples assim, aceita Jesus Cristo, recebe a promessa do Espírito Santo, aprende e retene a palavra e você está seguro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz. Deus te abençoe,